Com o tema Práticas Educativas em Discussão, o Quinto Encontro Mineiro tem como principal finalidade promover o intercâmbio de conhecimentos na área de educação matemática. O objetivo principal é congregar todos os professores, pesquisadores envolvidos na área de educação e principalmente educação matemática, para que a gente possa estar conhecendo as novas tecnologias, as novas metodologias, as novas pesquisas científicas na área, para poder estar fazendo a extensão e utilizando essas novas pesquisas dentro de sala de aula. Para o coordenador geral do encontro, este é o momento de traçar novas metas de ensino e trocar informações. Nós temos então vários encontros regionais e um encontro nacional, que pretende trazer à discussão questões envolvendo o ensino de matemática, que nós sabemos que é um ensino difícil, porque os alunos têm dificuldades dependendo da sequência e da lógica do raciocínio e, infelizmente, nossos resultados nos testes internacionais estão bem aquém do que nós queremos. O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática Regional de Minas Gerais, com coordenação de seus órgãos dirigentes, Conselho Nacional Deliberativo e a Diretoria Nacional Executiva. O Emen é considerado hoje o maior encontro acadêmico-científico da área no Estado. Estamos com mais de 600 inscritos e a boa novidade também é que nesse a gente teve o maior número de trabalhos submetidos e aprovados. Foram mais de 200 que estão sendo apresentados e que constam na íntegra nos anais do evento e que estão publicados. E todos foram avaliados por uma comissão científica composta por mais de 20 doutores na área. Participam do encontro professores e pesquisadores de diversas instituições mineiras e também de outros estados do país. O evento conta com uma rica e extensa programação de minicursos, palestras, mesas redondas, entre outras atividades. Além das palestras, contempla várias mesas redondas sobre os mais variados temas relacionados à educação matemática, contempla várias sessões de comunicação científica e relatos de experiência, de professores que estão trabalhando, que pesquisam sobre sua própria prática, orientam também na graduação, no caso de professores do ensino superior, alunos que estão fazendo mestrado, doutorado em diversos programas do Brasil, não só de universidades mineiras. Professor Romulo Lins, da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, palestrante do encontro, foi um dos responsáveis pela criação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. A ideia foi que você pudesse criar revista, encontro, meios de comunicação, intervir em políticas do governo. É um pouco a ideia até, vamos pensar, do sindicato, mas do sindicato científico, porque não é uma sociedade científica como outras. Ela reúne professores, por exemplo, que têm um interesse em pesquisa, mas que a profissão deles é outra, não é fazer pesquisa. Então, ela é uma sociedade muito única nesse sentido, e acho que talvez tenha sido a primeira do tipo no Brasil. A solenidade de abertura que aconteceu no Salão de Convenções da UFLA, contou com a presença de várias autoridades da comunidade acadêmica, representantes de instituições e órgãos de ensino da Prefeitura, parceiros e educadores. Hoje, realmente, um professor tem que ser capacitado, ele tem que participar desses encontros, para que ele seja atualizado e trabalhe realmente com o objetivo, que é a matemática, que é um conteúdo complexo, é onde os alunos se encontram com maior nível de dificuldade. A necessidade de um apoio maior aos professores para o ensino da matemática, e o grupo de estudo GEMA tem proporcionado isto. Para o subchefe do Departamento de Educação da UFLA, professor Ângelo Constâncio Rodrigues, o encontro é uma maneira de aumentar a interação entre as diversas faixas da comunidade matemática mineira. Do ponto de vista institucional, acho que tem a questão do departamento, do ponto de vista de conhecimento, tem essa coisa do amadurecimento da educação matemática, e do ponto de vista pessoal, acho que isso é uma vitória muito grande, do grupo GEMA, sobre a coordenação da glória. O reitor da instituição, professor Antônio Nazareno, que também participou da cerimônia de abertura, falou da satisfação em sediar um encontro como este na Universidade Federal de Lavras. Eu particularmente destaco dois marcos. O primeiro deles é a atuação mais recente da Universidade Federal de Lavras na oferta de licenciaturas, o que não era comum na instituição até aproximadamente seis anos atrás. Hoje, felizmente, nós damos também a nossa contribuição ao ensino fundamental, ao ensino médio, ofertando cinco licenciaturas na modalidade presencial, e a partir agora de 2010, outras cinco na modalidade à distância. Então, são oportunidades que nós estamos em parceria com o governo do Estado de Minas, e principalmente com o governo federal, dando aos professores do ensino fundamental, o ensino médio, de se licenciarem com isso. Indiretamente, nós melhoraremos muito a qualidade do ensino, da educação básica. O segundo motivo, eu acho que aí sim todo o magistério está comemorando, em todos os níveis, é a promulgação recente de uma segunda emenda constitucional pelo Congresso Nacional. Há cerca de dois anos, promulgamos a primeira, que é exatamente a aprovação do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, tem tudo a ver com a educação matemática e com outras áreas que são contempladas pelas licenciaturas. E, nesta semana, nós tivemos também uma grande vitória no Congresso, que é exatamente a extinção da DRU, que era a desvinculação das receitas da União. Com isso, nós estamos prezendo um aumento significativo no orçamento do Ministério da Educação. Ele vai ser todo aplicado na educação básica, aproximadamente 4 bilhões adicionais de reais no ano de 2009, 7 bilhões no ano de 2010 e aproximadamente 9 bilhões a partir do ano de 2011. Com isso, a educação básica e, obviamente, outros níveis de educação anteriores ao ensino superior passam a ser também obrigação do governo federal, estendendo, inclusive, a faixa etária, que terá acesso à educação pública de qualidade. Passa dos 6 aos 14 anos para 4 a 17 anos. E, certamente, as universidades federais serão muito envolvidas nesse processo. No dia de hoje, inclusive, nós estamos com a Pró-Reitoria de Graduação em Belo Horizonte, participando ativamente do programa Pró-Formar, que é o Programa de Formação de Professores da Educação Básica, uma parceria que fizemos às universidades públicas do Estado de Minas Gerais com a Secretaria de Estado de Educação, com a Undime e com o Ministério da Educação por meio da UAB. Com isso, nós estaremos capacitando, dando a primeira ou segunda licenciaturas, aproximadamente 300 mil processores da educação básica no ensino de Minas Gerais.